É o seguinte, Stifler, isso aqui vai ser meio difícil de explicar. E você, você é legal. É, você é legal, é sim, eu gosto de você. É, que lindo. Me paga um boquete depois do treino. Eu tô trabalhando agora, tá? Vamos lá, meu cheque! Força, força! É que é minha mãe, não sabia que... Eu disse força, força! Olha só, ouve um bom entendido, Stifler. Vamos lá! Força! Você não foi convidado. Chega! Chega! Vem cá, como é que você vai se casar assim, meu nego? Eu cuido da sua vila sexual desde o ensino médio. Você, você é o quê? Os primeiros peitos que esse cara viu, foi graças a mim. A primeira garota que ele traçou, foi na minha festa, na minha cabana. E é com essa garota que ele vai casar. Eu mostrei a ele o caminho. Posso ouvir um aleluia? Aleluia, Stifler! Mas meus pelas sacos, esse prego não quer que eu, esse fodão, o grande facilitador de trepadas vá ao casamento. Quem é o cara de bunda? Dinho é o cara de bunda! Dinho é o cara de bunda! A resposta é não, tá ligado? Eu escuto muito, mas a resposta é não. Dinho é o cara de bunda! 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 E cinco, seis, sete, oito... Tá, mas será que dá pra me explicar o que é isso? Quadrado à esquerda. Quadrado à esquerda? Tá. Tá, para de me olhar nos olhos, né? Foi mal, foi mal. Como é que você sabe? Como aprendeu a fazer isso? Minha mãe me obrigou a fazer aula durante três anos. É? É, eu odeio. Não, você é muito bom. Você podia até fazer aula de balé, sabia? Ô, seu otário! Ué, tá tirando onda com a minha cara? Tá me chamando de viado? Mas é exatamente isso que eu tô querendo dizer, Stifler. Você não pode se comportar assim. Se você quiser ir ao casamento, eu sinto muito, mas não pode agir assim. Tá querendo dizer que eu sou mal educado? Que papo é esse? Mal educado seria um elogio. Olha, você tem que tentar não ser... É, sei lá, é... Você... Se dane, isso não tá funcionando. Não, não, peraí, peraí, Stifler, Stifler, peraí, calma, tá legal. E se você organizasse a despedida de solteiro? Com um show de vibrador? É, claro. Olha, se encontrar o momento de introduzir isso, vai fundo e me presa, tá legal? Eu lamento muito, Jim, mas isso é só metade. Por quê? Não entendi, como assim? Eu quero ter a garantia de sexo de qualidade nesse casamento. Olha, você vai ter que me desculpar, mas eu não posso prometer isso pra você, não. Então deixa eu ser mais claro, meu nego. Sem sexo, não tem dança. Tá bom? Sem sexo, não tem dança. Agora eu tô sendo educado.